5, 4, 3, 2, 1 Também ontem foi aprovado pela comissão a criação da Associação dos Devoltos de Tamari Com a finalidade de arrecadar a receita para a construção da igreja de Santo Reis em nossa cidade Então essa é a intenção dessa reunião hoje para a gente criar a irmandade da igreja de Rio de Janeiro de Tamari E também a associação para a gente poder construir a igreja de Santo Reis Se a gente tiver boa vontade e o que tiver em São Reis, a gente constrói Exemplo disso, a Avelândia, que começaram a dois anos Eu vim de uma bela da igreja, a gente quer fazer outras coisas para ser organizado Todo mundo, inclusive, dentro da igreja, poder fazer as coisas certinho e a gente vai construir a igreja Lá está, lá está Vocês concordam com isso? Concordo Isso aí a gente tem que concordar e fazer a obra, né? E a obra E aí nós vamos fazer essa ação, registrar ela certinho Eu vou doar a parte de contador, as coisas, eu vou doar para a associação, né? Doidinho Eu falo assim, porque pelo tamanho da seta de nós aqui, a gente tem uma capela, não tem que ter uma igreja, não tem A gente tem que ter isso Quando o padre Guilherme foi presente, eu falei para ele construir uma Ficou só em conversa Foi mesmo, foi mesmo Então E ele falou, né? E é o que é fazer Vocês concordam com o projeto? Concordo Agora tem que ser aprovado, né? Tem que correr atrás Olha, do ano passado, inclusive, nós tiramos a folícula O ano passado, o ano que foi, eu passei naquela época Nós estávamos com 1.330, não sei se é 1.330 Vai sair de novo Esse dinheiro está barrado Lá, inclusive, agora que nós fazer a documentação Nós abrir a conta E já vai deixar o ensaio de dinheiro lá Agora fiquem com as imagens do primeiro ensaio da Folha de Reis Guaiana Para o Giro 2022 E já vai deixar o ensaio da Folha de Reis Guaiana E já vai deixar o ensaio da Folha de Reis Guaiana E já vai deixar o ensaio da Folha de Reis Guaiana E já vai deixar o ensaio da Folha de Reis Guaiana E já vai deixar o ensaio da Folha de Reis Guaiana E já vai deixar o ensaio da Folha de Reis Guaiana E já vai deixar o ensaio da Folha de Reis Guaiana E já vai deixar o ensaio da Folha de Reis Guaiana Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.